Agora a gente traz a repercussão do caso de uma mulher que entrou em uma agência e tentou fazer um empréstimo de R$ 17 mil em nome de um idoso, a qual ela alega ser tio dela, foi a Érica de Souza Vieira Nunes, ela foi presa ontem na terça-feira por vilipêndios de cadáver e também fraude. Ele estava morto, né? Isso. Tentativa de furto mediante fraude e, sim, agora há pouco, a defesa dessa mulher se manifestou. A advogada da Érica de Souza Nunes disse que a mulher que estava em um morto em Bangu, na zona oeste do Rio, contesta a versão da polícia e afirma que o idoso chegou vivo à agência. A Érica foi presa, como a gente mencionou, ela disse ser sobrinha e cuidadora de Paulo Roberto Braga, de 68 anos, e tentou sacar esse valor, R$ 17 mil. Para tanto, Paulo devia assinar um documento, mas, segundo o SAMU, o idoso estava morto no guichê. As imagens, elas são impressionantes, mostram o idoso, ele está até amarelado, sem a tarja, você consegue ver que ele está amarelado, ele está com a boca aberta, o pescoço dele cai para um lado, cai para o outro, e a mulher insiste até mesmo em pegar a mão desse idoso e forçá-la a assinar um documento. Claro, as pessoas que estavam assistindo a cena desconfiaram de imediato que esse homem não estava bem e decidiram acionar a polícia e o SAMU, que constatou que, de fato, ele estava morto. Meu Deus, olha, eu não sei nem assim, eu não quero nem comentar sobre ela, porque assim, é tão absurdo isso, mas você imagina você estar num banco e vendo uma cena dessa? O horror que as pessoas não devem ter sentido assim, porque é uma crueldade sem tamanho, né? Como é que você pega alguém, um morto, um idoso, e ela ainda só ri, né? Em um determinado momento, ela ainda ri. Ela fala, uma das pessoas... Você deve ser a câmera de segurança do banco, né? Porque está bem de frente para ela. É uma atendente. Ah, foi a atendente que registrou, né? Isso. Ela desconfiou e começou a questionar, questionar não, afirmar, esse idoso não está bem, ela, não, ele está bem, é que ele é assim mesmo. Tem áudio dela falando isso? Vamos ouvir? Tem, inclusive, o tia áudio. Tem essa aqui, ó. A pessoa segura, a pessoa segura, a porta, o bacana, a papadeira, ele não segurou, ele é a porta? Não vi. Não, gente. Não, acho que ele não está legal. Sim. É, ele não está bem, não. Está assistindo alguma coisa? Mas ele não diz nada? Não, acho que ele não está bem, não. Paulo, está ouvindo? O senhor precisa assinar. O senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar, não tem como, senhor, que eu posso fazer o fato. Tipo, igual o documento aqui, ó. O senhor segura, o senhor segura, o porte, bacana, a papadeira aí. Ele não segurou, ele é a porta? Não vi. Não, não, gente. Não, acho que ele não está legal. Sim. É, ele não está bem, não. Pô, Deus. Está assistindo alguma coisa? Isso aí foi no Rio, né? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, em Bangu. Na zona oeste do Rio. Gente, ou ela é muito ingênua. Mas, assim, não adianta. A pessoa, quando morre, fica fria. Ela pegou na mão, né, dele. E é cuidadora do idoso. Então, com certeza, dá para você perceber. E assim, eu acho que é muito contra ela. Depois, muito contra ela, essa fala. Eu não posso assinar pelo senhor. O que eu posso fazer, eu faço. Ela estava ali sugerindo que assinasse por ele, né? Que a atendente liberasse, já que esse homem não estava bem. Meu Deus. Um horror. Um horror, um horror, um horror. Um horror.